Hoje é dia de Condomínio Descomplicado e nós temos uma presença especial aqui hoje. Eu estou com a Ângela do Jornal dos Condomínios que vai contar pra nós a história do Jornal dos Condomínios, como ele nasceu. Condomínio Descomplicado, com o doutor Gustavo Camacho. Ângela, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Condomínio Descomplicado. É muito importante dizer que a Ângela é uma grande parceira desse nosso projeto aqui do Condomínio Descomplicado, que ela já está no mercado há quanto tempo, Ângela? Completamos 21 anos agora em março de Jornal dos Condomínios. Então vejam, 21 anos de Jornal dos Condomínios, é uma das principais plataformas aqui do nosso país no que diz respeito à mídia condominial. E como é que surgiu essa ideia? Como vocês pensaram do Jornal dos Condomínios para poder montar esse formato de distribuição? Qual é o trabalho que vocês têm para poder desenvolver essa atividade, Ângela? Então, o Jornal dos Condomínios, ele começou em 2001, mas desde 1996 a empresa já trabalhava nesse setor de condomínios. Podemos dizer que é uma empresa familiar. Meu pai lá em 1996 teve essa ideia que eu considero muito empreendedora e começou com um manual anual, fez quatro manuais e vendo que o crescimento do setor de condomínios e o imobiliário estava caminhando junto, ele lançou o Jornal dos Condomínios, que é uma publicação mensal. Foi assim que surgiu o jornal. E você que acompanhou esse crescimento do mercado condominal que hoje é exponencial, qual foi a sua percepção em relação ao desenvolvimento, a modificação das culturas que foram acontecendo nesse intermédio, desde que você opera com o Jornal dos Condomínios nesse nosso meandro? A gente falando assim, pode falar em questões de tecnologia, de manutenção, tudo isso que envolve edificação, mas para mim o que eu enxergo mais é a evolução da pessoa que exerce a função de síndico. Então, essa da época até agora, é uma evolução em questões de conhecimento, de busca de autoconhecimento também para gerir todos esses conflitos. Os síndicos hoje em dia são muito mais sabidos, muito mais preocupados, claro que também com quanto mais responsabilidade, mais eles buscam se firmar nessa função, mesmo sendo morador ou profissional. E o que você notou com relação ao condomínio? O condomínio também tem mais acesso à informação nesse momento? Sim, tem sim. Eu vejo que eles buscam muita informação, tanto que no Jornal dos Condomínios a gente tem muita ligação de condomínio, também síndico, mas muita ligação de condomínios perguntando isso está certo, meu síndico fez aquilo, está certo, não sei o que, questionando para nós. Eles buscam na internet e ligam, então eles também estão muito ligados. E eu sempre penso o seguinte, que eles têm que estar, porque todo condomínio pode ser um futuro síndico e ele tem que estar atento a tudo que acontece no setor e no seu condomínio. E aliás, Angela, isso que você falou é muito importante, o acesso à informação. Quando a plataforma de vocês iniciou lá em 96, nós tínhamos uma forma de difusão do conhecimento. Nós tínhamos ainda muito apego aos livros e hoje, muito menos. A gente tem um big data de informação absurdo. As pessoas conseguem, na palma da mão, acessar tudo o que elas querem, mas a informação, por vezes, é uma desinformação e causa problemas dentro do condomínio. Como você enxerga esse excesso de informação, muitas das vezes desqualificada no mercado? Pois é, é um problema. Eu vejo assim, que o síndico deve buscar, nessa big data toda que você falou, apesar do excesso de informação, nem toda informação está correta. Nem toda informação prestada é responsável. Então, ele tem que buscar os melhores veículos, os melhores especialistas, buscar apoio nas associações como as Desc, por exemplo, nas plataformas, conferir aquele que produz a informação. Como, por exemplo, nós somos um dos grandes produtores de informação, de conteúdo para condomínios, já há todo esse tempo. Existe uma diferença, né? O síndico tem que saber aonde buscar e aonde poder confiar nessa informação que ele recebe. Angela, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero aqui te dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido há 21 anos, já dentro desse mercado condominial. Agradecer também a sua participação aqui conosco no Condomínio Descomplicado e todo o apoio que você nos dá desde o início do projeto. Na próxima semana, nós nos vemos. Amém.